Fala Tubarãozeixos! William Tuquinha na área! Estamos com continuidade no vídeo passado Chama no carregamento, papai! Esse pózinho está aqui, rapaziada! Só na edição, ó! Estamos aqui, estamos fazendo mágica aqui, meu! Acho que é fácil, hein? Olha isso, pózinho! Estamos aqui, estamos aqui! Está na magia da edição! Estamos chegando no portinho aqui já, rapaziada! Para efetuar o carregamento da paçoca! Estradinha aqui, bem curacadinha! Tem que ir bem na moralzinha, mano! Muito buraquinho! E é uma mão e não está vindo, filho! Chama! Os caras saem aqui e falam para você! Botando tudo que dá para subir a subidinha ali embalada para pegar a rodovia ali! Os caras vêm na tocha! Continuamos aqui! Sem ponteiras de escapamento! Devagar, ó! Olha esse pó aí, rapaziada! De Hornetão, ó! Olha esse pó aí, ó! Chama esse pó! Nossa, eu acho da hora, mano! Esses lá daqui é só retorno assim, rapaziada, ó! Olha a plantação, só mato! Chama o pé de breque! Vai, pé de breque! Chama o pé de breque! Chama! Chama mais um! Mal sabendo que eu vou entrar aqui! Já vou parar ali, rapaziada, para não se dar enrolada no sayão, mano! Porque agora que eu troco o torque alto, para dar ré suave! Mas depois que estiver carregado, vai que tem que dar uma rézinha ali para manobrar, para fazer alguma coisa! Então não arranca o sayão! E aí eu já gravo na cabeça, rapaziada! Chegou no porto! A primeira coisa que eu faço, antes de tudo, é parar no portão aqui assim, na entrada, e já enrolar o sayão, mano! Porque uma rézinha que a gente der uma vaciladinha, já era! Tá com o sayão! Você está ligado que não é igual do 16-20! Não tem outro para-choque por trás para segurar! E esse meio está muito grande, tá ligado? Ele dá uma arrastada! Quando está com o suspensor erguido, é suave! Mas baixou o suspensor! Ou quando carrega, nossa mãe do céu! Aí que ele arrasta mesmo, rapaziada! Chega a dobrar! Aqui nós temos que fazer! Enrolar ele! É para enrolar o mesmo esquema que eu fazia no pé de pano lá! Com o truque erguido, ele já arrasta! Chega a dobrar já! Carregado então, fi! Eu fiz um esqueminha aqui, rapaziada! Essas correntinhas aqui, ó! Tem duas, mas de vez em quando eu ponho só uma! Igual agora aqui, como não vai descarregar! Não vai forçar nem nada! Eu coloco só uma! Ó! Aí eu pego ela aqui de baixo! Puxo ela aqui assim, ó! Coloca aqui assim embaixo da placa! Tem um ganchinho aqui, ó! Toma! Opa! Aí, ó! Aí fica enroladinha! Pode dar ré que não arranca! Tá ligado? Pode dar ré sossegado! Não tem perigo de arrancar! Olha o escapamentão aí, meu Deus do céu! Voou a ponteira! Perdemos a ponteira para a pista! Não dá nada não! Agora tem que andar de outra ponteira, né? Até o barulho mudou, rapaziada, ó! Porque aquela lá ficava virada para o chão, mano, ó! É mesmo estralada em menos, parece! A outra era virada para o chão! Gosto até a diferença, tá ligado? Dá uma estraladinha a mais! Ó! É! É! Chama! O cara tá um batedorzão de caixa, hein! Cê tá doido, hein! O que é esse, pô? Oi, gordinho! Chama ou não chama? Chama, não sei o que, mas chama! Chama no carregamento! 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 Hoje eu fiquei brabo! Liberado! Liberado! Tá tudo liberado aí, chofé! Opa! Jogarzinho que eu não enxergo nada do bico do caminhão, ó! Vocês enxerguem aqui na câmera, mas eu não! Minha visão aqui, como que é, rapaziada, ó! Não passa na minha frente quando me vê, não! Que eu não enxergo! Olha esse canão aí, ó! Safadão! Já viram o safadão? Caminhoneiro, rapaziada! Largou de... De cantar! Mandou numa carreira! Agora ele... Virou caminhoneiro! Olha ele aí, ó! Já apareceu aqui no canal em uns vídeos de caminhão aí, ó! Do Wesley, safadão! Safadão aí, meu! É mal de escaneiro! É amigo meu, mas também não para, não abaixa o vidro! Pelo menos buzina! Mas escaneiro é assim mesmo, rapaziada! Vocês não conversam com qualquer um, não! É assim mesmo, né, Spoh? Positivo! Isso porque é conhecido, tá? Mas se não fosse, então eu nem buzina, buzinava! Os caras passam direto aí! Eu já fui parando, já levou! Eu já fui parando, já vou completar o cara! O cara, ó! É escaneiro, né, meus amigos? É escaneiro! É escaneiro! É escaneiro não fala muito assim, ele não gosta muito de ir! É meio calado e me quer! É! É daquele jeitão, hein, meu! Meu, ele pega no câmbio meio assim, ó! Aí não abaixa o vidro para não sujar! Esse caneiro é engraçado! Eu entendo, eu entendo! Não é que horarinha é bom de vir aqui, Spoh? Tem que só tem uma carreta! Rapaz! É a aranha à vontade! De boa! Bora aqui, rapaziada! Tem que puxar a lona aqui, mano! É diferente do truquinho! Não anda com a lona enrolada, tá ligado? Carreta vazio ou carregada, anda com a lona esticada, rapaziada! Tanto faz! Se tá carregado ou se tá vazio, a lona sempre tá esticada! Vamos lá tirar! Oi! Tirar a lona! Lona? É! Lona? O que que é lona? Ó, o Guilherme Tuquinha! Se inscreve, hein! Segue lá no Itoba lá, velho! Lá não é outro... Você tá saindo esse vídeo, meu! É outra dimensão! Caramba, você não vai vir me ajudar mesmo, mano! Caramba, mano! Na hora do almoço ele vai pedir marmita, rapaziada! Safado sem vergonha! Esse pãozinho só é na edição, rapaziada! Aqui o bagulho é louco! Vai tá gravando o vídeo, editando o outro! Não para! Tem que soltar tudo as borrachinhas! Eu não sabia, rapaziada! Soltei só esse lado aqui! A lona já quase caiu tudo pra lá! Que eu tirei aqueles feios ridículos! Lembra que você grava a lona? Nossa, minhas borrachinhas estão todas arrebentando já! Aí eu tirei só esse lado aqui, ó! Porque antigamente tinha um ferro, não precisava soltar o lado de lá! Ha! Inventei de soltar só esse lado aqui, moço do céu! A lona puxou tudo pra lá, quase caiu! E pra mim pegar depois? Imagina o trabalho que nem ia dar! Agora eu peguei a mãe, ó! Um parceiro meu... Tata GBN! Falou pra mim! Não, viado! Solta tudo! Que daí ela não corre pro lado de lá! E depois na hora de você puxar ela, fica mais da hora! Fica mais fácil dela ficar mais esquadrejadinha pros dois lados, tá ligado? Eu, cabação... Tinha soltado só o lado de lá! Quando a gente não manja é foda, rapaziada! Marinheiro de primeira viagem, filho! Não adianta! Não adianta meter as caras! Beleza? Vamos! Olha a mulona aí, ó! Chama na mula! Quando a gente não sabe das coisas, tem que perguntar mesmo! Vai errar, vai dar cabeçada! Mas aprende, rapaziada! Ninguém nasceu sabendo, não! Tem essa! Não vai aprender! Claro que vai! Tudo a gente aprende! É só querer! Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Fazer o carregamento da paçoca aí, meu! Ó! Tudo soltinho! Vou tirar só essas três aqui presas, ó! Pra ela não virar tudo pra lá, rapaziada! Tem nada a ver com truque, rapaziada! É totalmente diferente, mano! Não é agora mordiçoca, não! Labamba representando! Como sempre, o uniforme da firma! E você que quer adquirir suas camisas, boné do Labamba! Tem um link aí na descrição, hein, rapaziada! Eles estão com um sitezinho agora, uma lojinha online! Dá pra você comprar diretamente pelo site lá! Falou? Sem ter que chamar no WhatsApp! Nem nada! Rapaziada, vamos enrolar essa lona aqui do Brestes Arco! Que o Cipol não veio pra filmar pra mim! Eu já volto com vocês! Aí, rapaziada! Já enrolei toda a lona pro lado! Coloquei os arcos! Chegando aqui a mãozada pra carregar aí, ó! Vamos lá carregar rapidinho! Quando eu tirava a lona ali, um totinho carregou na minha frente! Porque... Se tem areia, beleza, hein, rapaziada! Não custa nada deixar a pessoa carregar! Dura é... Se não tivesse, né, mano! A areia tá em falta aí, tem que respeitar a vez! Mas caso contrário, tem areia pra todo mundo, então... Nem esquenta a cabeça! Se eu tirar a lona, eu tenho pra os caras carregar sossegado! Caramba, pô! Você largou na mão mesmo, hein? Não, gordinho! Eu te larguei aqui no porto! Não foi na mão, meu! Engraçadão, né, mano? Não veio ajudar eu, velho! Tava precisando de uma ajuda de um amigo ali, pá! Rolar lona! Pegar borrachinha! Fica novinho! Fica mais louco pra nadar, hein, rapaziada! Mas você deve ter uns 30 metros de fundura, louco! Pra lavar areia! Deus me livre, guarda! Da hora, né? Mas Deus me livre! Fuja! Fazer uma manobra aqui, velho! Fazer uma manobra aqui no pretrezão, hein, velho! Nove eixo que agora vai ser louco, hein, velho! Vou bater de ré ali naquele brejo ali, ó! Só popó! Chama! Não sei que o operador ia carregar o carro ali! Nem esquenta a cabeça, filho! Pode carregar! Baixar o último eixo! Que bom, rapaziada, né? Ele para no barranquinho aqui, ó! Ele só vem com a máquina e chama na graúda! Tem que voltar de ré, não tem que fazer nada! Ai, que beleza que é aqui! Fechou! Chamou na graúda agora, hein! Bom ou não? Esse rapaz é esse operador que parece cipó, rapaziada! É o cipó mais velho! Acho que umas 5 ou 6 conchadas dá o peso certinho, rapaziada! Quando a areia não tá tão moiada, quando ela tá um pouquinho mais seca, 5 ou 6 conchadas já dá o peso certinho! Essa carreta aqui, toquinho, com três eixos atrás, rapaziada! A balança dela certo é 41, uma tonelada e meia! 41.500! Vamos passar na balança de boa! Certo? É que nós é caçadeira, anda com um pouquinho a mais, né? Mas o certo é 41,5, certo? Chamar mesmo certinho! Não tem o que o guarda incomodar! Nem as balanças é 41,5! Como é que se ele for incomodar também, vai achar tanta coisa pra ele incomodar? Nossa, mãe! Eu acho que o peso vai ser a última coisa que ele vai querer embaçar! Chamou, hein! Olha que bagulho da hora, rapaziada! Esse polo não sabe nadar e queria entrar aí! Imagina! Chama no carregamento! Olha a capa do vídeo, rapaziada! Pega a capa aí, ó! Chama! Operador Rachubico! Não entende nada! Fala que esse louco deve estar filmando! Imagina aí de onde vai sair esse vídeo aqui! Adesivando lá, baba! Lá, baba, os buzinonos! Aí, rapaziada! A válvula tá aqui dentro dessa borracha, ó! O rapaziada tá me perguntando... A válvula fica aqui dentro, ó! A válvulazinha de meia que vai na buzina, tá ligado? Tá ali dentro daquela borracha, ali, enrolada! Só mais um golinho aqui, rapaziada! Pra não já meter macho! Só uma quirelinha! Vamos ficar nesse buracão aí, ó! Só um gole! Era só a quirela! Aí depois eu trago adesivo pra você pesquisar o canal lá! Alô, vai aparecer lá, ó! Operador tá perguntando, rapaziada! Se é pro YouTube, sabe o nome do canal! Que ele falou que vai assistir lá! Vou trazer uns adesivos pra ele aí! Ficou mais fácil pra ele pesquisar, né? Vamos ver se o bichão vai roncar agora, hein! Show de ação que não tá com a ponteira, hein, mano! Se tivesse com a ponteirona... Ela virada pra baixo e estralada da hora agora, carregada! Mas saindo pro lado assim não fica muito da hora o ronco, não! Vou baixar um pouco do interclima aqui que esse vento atrapalha! Ó, mas dá uma roncadinha, rapaziada, ó! He, he, he! Mas o de ação na minha ponteira, hein, mano! Se tivesse com ela... Como que mudou o ronco do caminhão, rapaziada? Nossa mãe do céu! Tem que atrair de uma mais tarde, dá pra andar sem não! Sumiu o ronco do caminhão, ó! Tá louco, tava roncando bem mais! Ó! Tchau! Da hora esse pôr daqui, né, rapaziada? Eu já vim aqui antes com o pé de pano, rapaziada! Vim com o Volvo aqui já! Tem vídeo aí no canal! Vim direto com o pé de pano buscar uma aranha aqui! Só que quando eu vim com o pé de pano, mano, já carregava e ia direto pra obra, tá ligado? Aí, nesse aqui, na carreta, leva lá pro nosso pátio! Aí lá os truquinhos distribuem pras obras! A galera tem bastante dúvida pra onde que eu puxo, tá ligado? Eu puxo lá pra nós mesmo, no nosso pátio! Aí os truquinhos carrega, distribui pras obras! Porque tem obra grande pra fazer de carreta também, mas não vira não, rapaziada! Muita manobra, força muito pneu, tá ligado? Não é todo lugar que carreta vai bem! Aí tem que dar uma forçada e é melhor botar quieto! Deixa as obras só pros truquinhos mesmo! Não é roncão? Chamando no ronco! Olha a pesagem ali agora! Pra que tenha dado tudo certo! Jogar a loninha, se dar nota e tchau! Obrigado! Bora descarregar e buscar mais uma! Rapaziada, eu queria carregar 41,500! Deu 41,580! Desce aí, gordinho, que dá 41 certinho! Você quis dizer que eu peso 500 quilos? Não, gordinho! Não, gordinho! Olha lá, rapaziada! 41,580! 80 quilos a mais! Só se pode descer! Você pesa quantos? 80, velho? Não sei zoeira! Eu devo ser umas 50 rouba! 70, né? Então, vai dar certinho! Chega na balança lá! Se o guarda embaçar, você pula! Lá no disfarçado, aquele vindo desse lado, você pula um com o outro! Aí, depois eu pego o selo na frente! Um pouquinho a mais, já ia passar muito, hein, mano? Tô manjando, hein? Só naquirelim! Vou parar daquele lado ali, ó! Pra nós não incomodar ninguém! Ó, roncão! Ó, dando até ré! Carreteiro, hein? Caramba esse pô! Dando até ré aqui, velho! O moleque tá carreteirão mesmo, hein? Gordinha desenrolada! E jogar lona? Pelo menos você vai ajudar ou você vai fingir que vai ficar editando vídeo? O lona não tá só descarregado, eu não posso sair daqui! Não, mas tem tomada ali não! Não posso sair daqui de jeito nenhum! Eu não posso sair daqui de jeito nenhum! Tô lascado, viu, rapaziada? Rapaziada, já puxei a lona, coloquei tudo no lugar! Tudo no seu devido lugar! Estamos saindo do porto aqui com a regadinha maciota! Ó! Vendo uma ralzinha! Queria filmar e colocar na lona, rapaziada! Mas o cidadão ainda não quis descer pra filmar pra me ajudar! Eu preciso achar aquele suportzinho na cabeça! Daí quando for arrumar a carga, fazer esse bagulho, eu coloco e chama! Se não achar, vai ter que comprar outro, esse pô! Eu não sei onde foi parar aquela ali! Da época do 20 lá, mano! É o meu pai do banco que você falou, né? Aí catou, colocamos no carro e não sei onde foi parar, mano! Não tem ideia, rapaziada! Vamos ver carregadinho como é que vai ficar o barulho! Se for, vai ouvir muita coisa mesmo! Oi! Como é que tá o barulho aí? Tá bom? Tá ótimo! Bora, bora, rapaziadinha! Bora surerar! Fazer o descarregamento da Paçoca, hein! E calma no pé de breque! Ó o roncão, rapaziada! Só tô triste porque tá sem minha ponteira, mano! A ponteira ia roncar bem mais! Fechando a virada do puxão! É muita melodia, Júnior! É muito, é massa! Olha! Chama no ronco! Rapaziadinha, então é isso aí, mano! Espero que vocês tenham gostado de ver o vídeo usando o carregamento! Vai ter mais vídeos de carregamento em breve! Vou achar o suporte na cabeça! Vou fazer uns ângulos mais da hora! E quando a gente vir nessa estrada aí, vem com o suporte na cabeça! Vocês gostam da imagem assim, né? Tem a noção da pista! É nóis! Não esquece de deixar o like! Se não for inscrito, já se inscreve! Se for inscrito, confere se o sininho tá ativado pra você não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no canal! Falou! Arma aí que tem um buraco aqui pra me despedir de vocês! Opa! Toma! Mais um! Agora sim, rapaziada! É nóis! Fica todo mundo com Deus! Tchupe lihat tch stereetim! Tchopleh tchoooooo! Ót... Tchavan! Tchop acronymogen e Tchop